Sabe aquela música que você amaria que tivesse sido single, mas por motivos de orçamento, planejamento ou até mesmo vontade, acabou sendo deixado de lado pelo seu artista favorito? Pois é, hoje eu tô aqui pra falar dessas situações na discografia do Little Mix, uma das girlbands que mais bombaram nos últimos anos e que tá presente aqui na minha coleção. Vem choramingar comigo! Oi gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop. No vídeo de hoje eu vim chorar as pitanga por aquelas faixas que deveriam ter tido mais atenção ali na discografia do Little Mix. E gente, eu não tô falando necessariamente daquelas faixas que tem um som comercial e potencial pra bombar. Tô falando das faixas que eu acho que deveriam ter sido singles, tá bom? E pra ser bem justo, eu escolhi uma faixa de cada álbum do Little Mix. Pra quem não sabe, as meninas têm seis álbuns lançados, então eu vou falar aqui de seis faixas. E pra começar, vamos de DNA, o debut álbum lançado em 2012. Gente, já faz tudo isso. Eu lembro que eu tava assistindo a final do X Factor e eu fiquei chocado com o cover que elas fizeram pra Cannonball do Damien Rice. Porque eu adoro essas baladas de chororô, sabe? Analisando hoje, o DNA definitivamente não é o meu álbum favorito das meninas, inclusive é o que eu menos gosto. Mas eu tenho que admitir que foi uma ótima introdução delas no mundo da música, porque a voz delas tá espetacular e a evolução de lá pra cá é absurda, né? Pra mim elas arrasaram na escolha dos singles, mas o quão eludido eu estaria por esperar um clipe pra faixa Going Nowhere. A letra fala sobre um relacionamento e que o cara basicamente não quer fazer nada da vida, ele não tira a bunda do sofá e só fica jogando Xbox. Imagina um clipe que elas dão uma lição nesse cara? Fora que a faixa tem um tom meio flamenco que dá vida pra ela, sabe? E ainda encerra com um beatbox feito pela Jessie e cantado pela Leanne que ó... É, mas eu ia ficar aqui só nos meus sonhos, até porque as meninas só cantaram a música na torneira do DNA e depois nunca mais se ouviu falar dessa faixa. Passando pro segundo álbum, o Salute, que saiu em 2013, esse aqui eu gosto demais. A evolução do DNA pra cá é assim, absurda e elas arrasaram nos singles. Eu já ouvi Salute e Move até meu ouvido sangrar. Mas como a gente tá falando de não singles aqui, o que dizer de About The Boy? A faixa é uma dobradinha com a faixa Boy e pra mim foi muito difícil escolher uma das duas. Legal seria se a gente pudesse já lançar as duas como singles, tipo o que as Spice Girls faziam lançando um single duplo. Essa faixa é uma R&B que lembra bastante o som que era feito no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, algo meio Destiny's Child, sabe? Mais modernizado, né? Com uma vibe que encaixa a música num contexto mais atual. Inclusive eu morro quando a Perry dá uma de Mariah Carey na ponte da música. Ela alcança uma nota tão alta que ela até dá uma risadinha quando ela termina. About The Boy é uma daquelas músicas que eu gosto de ouvir enquanto eu limpo a casa, sabe? Porque aí você vai dançando e aí o tempo passa mais rápido, né? I know you like to play it slow But I'm running out of time It's like I lost my self-control Cause you are the one And you know what you're done My blue heart's gonna die Baby, please Eu acho que foi no Get Weird que eu falei pra mim mesmo. Lucas, eu acho que o Little Mix pode estar se tornando um dos seus artistas favoritos, hein? As meninas optaram por trabalhar com sons diferentes nesse álbum que foi lançado em 2015. É como no caso de Lightning, que é a minha música favorita do álbum, se não de toda a discografia. A música é cinematográfica, gente Ela tem uma ambientação de chuva E um violino tocando por trás Aí, de repente, com os dedinhos estalando Aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo e pá! No refrão, os sintetizadores tomam conta Numa vibe sombria A gente não tem como explicar Parece surreal, parece doideira Mas a música é um clipe A música é um filme É maravilhosa, né? Eu tenho a tendência de gostar dessas músicas Que elas crescem do nada, sabe? Lightning é um desses casos, claramente, entendeu? A música, você não faz ideia de onde ela vai chegar Ela começa de um jeito e o refrão é outra coisa Eu confesso que eu quase troquei Lightning por Gron Aqui nessa lista Porque elas tem mais ou menos essa vibe de tipo A música começa de um jeito e de repente pá! Outra coisa Mas Lightning tem um quê que eu não sei explicar Eu acho que é essa atmosfera sombria, sabe? Meu sonho é que elas tivessem lançado essa música como single Mas eu tento aí, né? Homenagear ela do jeito que eu posso Inserindo ela em toda e qualquer playlist que eu faço O Glory Day saiu no ano seguinte, em 2016 E as meninas basicamente pegaram o que elas fizeram com Get Weird E fizeram 10 vezes melhor aqui Eu juro, gente É um álbum muito difícil de escolher uma faixa favorita Ou qual faixa deveria ser single ou não single Gente, todas as músicas são ótimas Todas elas são single material É uma tracklist que, assim, ela é super coesa, sabe? Não foi por menos que foi com esse álbum Que o Little Mix, assim, estourou aí no mercado mundial Eu até tinha dito que Lightning era a minha faixa favorita Mas ela tá assim, pau a pau com Power Que é a aqui do Glory Days E graças a Deus virou single Tem um clipe que faz jus à música Elas arrasaram na escolha Mas... E se Down and Dirty tivesse visto a luz do dia? Parando aqui pra pensar Ela é meio parecida com Lightning Que foi a que eu escolhi no álbum anterior Porque ela tem essa vibe da música que vai crescendo, crescendo E de repente ela estoura no refrão É uma música pra rebolar na balada mesmo O nome dela remete a isso, sabe? Down and Dirty Que numa tradução livre ficaria algo como Dance e arrase É uma música sobre empoderamento Sobre amar o seu corpo Não se importar com o que os outros estão pensando Mas com o que é sexy, sabe? Eu queria muito um clipe tipo o que a Britney fez em Till The War Dance O clipe delas dançando numa balada escura, suja Meu sonho Daí passamos pro LM5 O quinto álbum do grupo lançado em 2018 Esse álbum elas basicamente criaram como se fosse um filho Não que os outros elas não tivessem feito isso Mas é que aqui elas realmente colocaram a mão no processo de fazer o álbum Escolheram produtores, fizeram as letras Realmente foi um projeto que elas criaram com garra, com coração mesmo É uma pena que o álbum foi jogado pros ares Porque ele foi lançado exatamente na época que elas estavam de mudança de gravadora E aí elas acabaram não fazendo nada com o álbum Elas lançaram e basicamente abandonaram Nem single teve direito Teve só uma turnê assim, lá Mas assim, divulgar o álbum mesmo não rolou E uma faixa que eu queria que elas tivessem dado atenção é Forget You Not Que é uma música que na verdade tá na tracklist deluxe do álbum Forget You Not é uma daquelas faixas que flerta com o trap, sabe? Que tava fazendo muito sucesso ali naquela época Tem aquela coisa dos dedinhos estalando Tem até um barulhinho, um instrumento atrás que lembra a música japonesa Se eu ler um mix de qualidade, sabe? É uma música pra você dançar na balada Antes elas tivessem lançado essa música Do que aquela farofa que foi Tenka Bauras, na minha opinião E finalmente chegamos no último e recém lançado Confere de 2020 Recém lançado não, né? Porque a gente já tá no meio de 2021 Mas é que como elas não divulgaram tanto esse álbum depois que ele saiu Parece que o tempo passou assim e que ainda acabou de sair E assim, eu tenho que admitir que o Confere não foi um daqueles trabalhos do Little Mix que eu abracei de cara Não tive a mesma impressão que eu tive nos outros álbuns dela Que era sempre assim um deslumbre Pra mim faltou um pouquinho de inovação, sabe? Parecia meio que mais do mesmo Eu sei que rolaram vários singles antes do lançamento E que todos eles são assim de muito boa qualidade Mas mesmo assim quando saiu ficou aquela impressão do tipo Ah, tá Eu achei que faltou inovar mesmo um pouquinho, sabe? Porque elas sempre traziam algo novo, algo fresh E não foi o que aconteceu aqui Mas pra não dizer que eu não gostei de nada O quão legal seria se elas tivessem lançado Gloves Up? Se for parar pra pensar É uma faixa que até lembra os outros singles que elas lançaram Inclusive lembra bastante Sweet Melody Que foi número 1 no UK Então se elas tivessem pensando numa estratégia De repetir a fórmula que elas lançaram ali Não que eu aprova esse tipo de estratégia Mas tem muito artista que faz, né? Talvez tivesse dado certo Porque é uma música muito boa Como o próprio nome diz Gloves Up tem essa referência de luta de boxe Até o barulho do sininho do round está presente no instrumental E desde o lançamento ela está na minha playlist de ouço todo dia Então é uma música que eu uso sempre que eu acho boa Ufa! Foi difícil demais escolher uma música só de cada álbum Que eu gostaria que fosse single E gente, não é que eu não goste dos singles que elas lançaram Elas sabem escolher os singles Elas fizeram um trabalho muito bom na escolha de singles dos álbuns Mas é que todo mundo tem aquela musiquinha Que guarda no fundo do coração que queria que fosse single, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E me conta aí nos comentários qual a música do Little Mix Vocês queriam que tivesse sido single e não foi Não se esquece de curtir esse vídeo Compartilhar com seus amigos E se inscrever aqui no canal Isso me ajuda muito a crescer e continuar fazendo o vídeo para vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!